Cães que não podem te defender do ataque de um Pitbull. A parte 1 desse vídeo está no link na descrição. Pit Monster. Esse cão foi desenvolvido para exibição e companhia. Seu padrão sugere o ápice da hipertrofia canina. Porém não possui energia para se defender ou atacar por muito tempo. Além da mordida prognata e outras limitações. Pitbull tem mais resistência, estamina, agilidade e o principal força de mordida. Husky Siberiano. Essa raça é naturalmente um cão de trabalho. Leve e compacto, mas com poucas qualidades de guarda, defesa e combate. Husky é um cão de matilha, por isso não desenvolveu a malícia de ser tão agressivo com outros cães. Boxer. Esse é um cão de focinho largo e muito corajoso. Pode se igualar ao Pitbull em força de mordida. Mas não com a mesma determinação para morder e sacudir. O Boxer morreria por sua lealdade. Show Show. O Show Show foi mantido como um guarda exemplar no passado. Por isso é desconfiado e sabe se defender. Entretanto não tem a mesma durabilidade. O driver de luta é necessário para parar um APBT. Além de estar entre as mordidas mais fracas estimadas em pressão por polegada quadrada. Tchau.